Parte da equipe médica da Santa Casa de Guararapes encerrou a greve da categoria que começou no dia 1º de julho. De acordo com a assessoria do hospital, uma reunião entre a Santa Casa e a Prefeitura possibilitou a retomada dos atendimentos pelo SUS e também os serviços de raio-x que estavam paralisados por falta de pagamento, que foram normalizados. Bom, olha, o acordo também estabeleceu aí que os médicos devem ter os salários regularizados em no máximo 10 dias. Na próxima semana, uma nova reunião deve acontecer com os especialistas de ortopedia, obstetrícia, anestesiologia e também cirurgia geral para que voltem a atender normalmente.